Neste momento aqui, a BR-135 Estamos aqui na BR-135 Congestionamento muito grande A gente deu uma parada aqui, estamos retornando para Caxias Mas aqui realmente, trânsito quilométrico A gente ficou sabendo que poderia haver um protesto Mas a gente não tem informações conclusivas Mas o fato é que os caminhoneiros estão parados aqui E apenas um dos lados aqui, as pessoas estavam tendo acesso Mas agora até desse lado aqui também Parou um pouco aqui o trânsito Estamos aguardando para saber o que de fato Estamos aguardando aqui para saber o que de fato está acontecendo Vou tentar aqui falar com algum motorista Olá amigo, tudo bom? Boa noite Nós fomos da TV Guanaré Você tem alguma informação do que está acontecendo lá para cima ou não? Mas eu parei aqui agora, né? A informação que a gente tem é que tem uma árvore caída na estrada Ah é, é por conta da condição do tempo mesmo, né? É, a informação que a gente recebeu agora, né? Ah tá, muito bem então Muito obrigado, qual o seu nome? Renato Renato Obrigado Pois é isso A gente está aguardando aqui também Ali Nesse momento ali vem mais um caminhão Mas a situação Trânsito congestionado ainda O caminhão está vindo ali Mas todo mundo parado Passar aqui para esse lado O trânsito está parado Alguns caminhões estão fazendo fila dupla Aqui, mas no mesmo sentido Então Provavelmente eles vão parar lá na frente Porque A condição De passar Não será permitida Olha aqui Ela vai passar por onde, meu patrão? Pois é No mesmo sentido, né? Está aí O motorista reclamando exatamente por conta disso Todos estão seguindo no mesmo sentido Estão fazendo fila dupla A situação pode complicar ainda mais Por conta disso E aqui a nossa equipe Nossa equipe de reportagem A equipe da TV Guanaré Aqui aguardando, né? Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá